A gente tá comentando a questão de parcerias, dia 31 agora, a Luba vai lançar um som com o DL Check, né? Por que você vai lançar um som com o DL Check? O primeiro porquê? Vamos passar tranquilo. Primeiro motivo, eu curto muito, 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 muito a energia do DL. E tem uma população diferente, né? É, e eu falei, tipo, eu sou muito movida a energia, sabe? Então, tipo, ele me cativou, no primeiro show que eu fui dele, eu fiquei assim, de boca aberta. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso do beat com esse cara, eu preciso do beat com esse cara. Ah, então já era uma coisa mais planejada, então? Sim, não, é. A gente já tava comentando sobre esse beat há muito tempo, desde quando a gente se conheceu. Tipo, a gente não se conhece há muitos anos, mas, quer ver, ó, conheci ele ano passado. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.